Ei, meu Deus, ei, ei, como é que fazem isso? Estimados jornalistas, caros presentes, minhas senhoras e meus senhores, Juventude Unida com a funcionária da Zola Jura, a Organização Juvenil da Unida foi fundada aos 28 de outubro de 1974 na Úlia, localidade Cida, na província de Muxa, pelo saudoso presidente e fundador, Dr. Jonas Marguerito Santos. Desde a sua apresentação, sempre esteve presente nas várias etapas de luta que marcaram o percurso histórico da Unida no nosso país. Fato que o transformão no pilar fundamental sustenta a ação política do nosso partido junto das camadas mais jovens da população andorana e cada vez mais tem-se assentado a maior organização de governadores do país. Caros jornalistas e todos que nos acompanham, Embora a Jura tenha sido fundada aos 28 de outubro, comemoramos o dia nacional do 18 de julho, data em que, em 1970, na localidade de Cavimio, Cavimio, na província de Muxa, tomou eleitamente em combate na luta contra o colonialismo português o jovem comandante David Jonatão Xinguês, comandante Samuimila. O comandante Samuimila é uma referência na luta contra o colonialismo, que era o mais jovem entre os primeiros comandantes formados na China. Por isso, foi dedicado como patrônico da China. Nesta data, de comemoração, aproveitamos a ocasião para honrar a memória de todos os jovens angolanos que heróicamente combaram a defesa de Angola e os angolanos. e, assim, homenagear as seguintes figuras Kim Babita, Ilda de Ganga, Quênia e Mortal, Roja Enda, Juliana Cavimio, Carbono Casimiro, Inocenso de Marcos e tantos outros. Para terminar o capítulo de homenagens, adicionamos aos homenageados jovens da Jura que, no exercício do nosso mandato, partiam para a eternidade em si. Manuel, João Alfredo Luiz, Mariano José e Luanda, Arão, Florianos de Vinda e Malães, Carlos Jovens, ainda temos um caminho para correr e uma rola para a organização. A juventude tem que lembrar todos os dias do seu propósito, de bem-alvo erguer a bandeira da liberdade para a defesa dos interesses magnobras da nascida. A juventude deve estar vigilante, faça as manobras do Partido do Render e procura a todo o custo criar cenários de distração permanente do povo que parte da perfeição humana. Compatriotas, desde o partido que nos governa e estendeu ao poder, o seguimento social mais prejudicado tem sido a juventude. Ela foi voltada ao abandono, daí apoiamos toda a iniciativa juvenil que visa trazer o executivo angular nos carris da boa população. A juventude angular, caros membros da Jura, em alusão ao 18 de julho, dia nacional da Jura, em homenagem ao seu patrono, comandante São Mibila, a Jura vai realizar as jornadas patrióticas, denominadas comandante São Mibila, sob o lema Jura firme na defesa da juventude angular para a sua afirmação. As jornadas patrióticas, comandante São Mibila, vão realizar-se em todo o país e na diáspora, durante o mês de julho, através de atividades de caráter político, cultural, recreativo e filantrópico. O ato central de saudação, o Dia Nacional da Jura, e o encerramento das jornadas patrióticas, comandante São Mibila, serão realizadas no leste de Angola, área com propriedade histórica na existência do nosso partido. Assim, declaro abertas as jornadas patrióticas, comandante São Mibila, Jura firme na defesa da juventude angular para a sua afirmação. Jura pátria, Jura ciência e progresso. Jura, Luanda, 5 de julho de 2022. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Agora, os jantos jornalistas têm a oportunidade de cada órgão poder então fazer de forma de graça cada órgão explicada e, inclusive, algumas questões. Tenham alguma dúvida. Se não existirem questões, simplesmente podemos cerrar e passarmos para um outro ponto. Bem, todos, muito obrigado pela presença, para os jantos jornalistas e aos membros que estão presentes. Há um sinal? Ainda bem, quer fazer alguma pergunta? Bom, agradecemos, então, agradecemos, agradecemos pela presença dos senhores jornalistas, dos membros da Jura, também, cá presente, também pela presença do Secretário Nacional para a Comunicação e do Marcos, que nos honrou pela sua presença hoje. damos então para encerrar a nossa conferência, porém, depois deste momento que explicamos, encontramos um outro momento que é, alguma coisa que preparamos para poder então matar a série e pudermos improvisar e comprar o bichinho da foto. Muito obrigado, pelo menos. Acorda cedo, ponha o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega à praça.